boa tarde a todos sejam muito bem vindos hoje aprenderemos a criar textos em alto relevo e baixo relevo no photoshop vamos lá eu já deixei aberta as imagens nós vamos utilizar aqui começando com o alto relevo então peguei um background aqui imitando uma chapa de aço control zero eu enquadro ela pode ser qualquer background qualquer textura uma madeira é um tecido enfim até uma paisagem e você pode testando pra ver em que momento fica uma arte mais bacana tá pra começar nós ficamos aqui na barra de ferramentas do photoshop na ferramenta texto nós acessamos também com a letra t clicamos em qualquer parte da nossa imagem e vamos digitar lá alto relevo vamos começar com alto relevo escrevi errado aqui gente alto relevo ok clica na ferramenta seleção vamos posicionar nosso texto e se for necessário você redimensionar aumentar ou diminuir o tamanho você pode utilizar a tecla de atalho control t ou acessando aqui no menu edit free transform control t e aqui para aumentar ou diminuir utilizamos o gerenciador de dimensão dos cantos lembrando se você não pressionar nada você pode eventualmente deformar a sua forma a não ser que seja essa intenção segurando a tecla shift você aumenta ou diminui proporcionalmente ok quando você utiliza o free transform enquanto você não confirmar você não consegue fazer outra ação então você pode ou clicar aqui no botão confirma ou simplesmente pressionar o enter ok primeiro passo com a ler do alto relevo selecionada nós vamos aqui em fio em preenchimento e vamos puxar ele todo para o zero tirar todo o preenchimento nessa mesma ler nessa parte cinza você dá dois cliques para abrir a caixa de diálogo layer style o primeiro estilo que nós vamos utilizar é o bevel and eboss seria o chanfro e entalhe lembrando pessoal você se você clicar somente aqui no quadrinho de seleção você não tem acesso a você poder fazer as modificações então você tem que clicar para ele que ele fique selecionado dessa forma ok então vamos mexer primeiro no estilo aqui no style vamos escolher emboss agora vamos deixar a direção up o def em 100% mesmo o size está 5 vamos até diminuir um pouquinho vamos deixar com 3 2 está ótimo no modo highlight mode vamos escolher aqui linear dodge add vamos dar um pouco mais de ênfase nas partes claras e no modo shadow né seria o modo as cores escuras né shadow sombra modo sombra vamos escolher aqui color burn para destacar mais a cor escura ok então no bevel and boss vamos só modificar isso outra modificação que a gente pode fazer seria aqui no gradiente overlay que eu quero por exemplo essa parte de cima mais clara e debaixo mais escura e vamos diminuir a opacidade aqui aproximadamente para 20% 23% tá bom dá aquele efeito ali a parte de cima mais clara e a parte de baixo mais escura como se a luminosidade estivesse batendo de cá no caso do alto relevo vamos também aqui utilizar drop shadow então ele aumenta um pouquinho a sombra o modo vamos escolher aqui color burn aumentar a distância aqui em 10 pixels o spread que a dureza vamos aumentar em 2 e o size vamos deixar ele aqui em 3 aproximadamente pronto temos nosso efeito ali de alto relevo você pode explorar um pouco mais essas opções para você ver ali alguns outros efeitos que você consiga né e fica ali uma arte bacana você pode utilizar numa capa de face ou em algum logotipo algo que lhe agrade ok vamos para o baixo relevo lembrando gente que são procedimentos simples e rápidos que é essa a intenção dessas aulas vamos chegar aqui a uma outra textura dessa madeira aqui vamos pegar essa mais clarinha então para ver então o começo é igual vamos lá escolher a ferramenta texto vamos digitar agora aqui baixo relevo seleciona a ferramenta clica na ferramenta seleção ctrl t para ativar o pre transform pressionando a tecla shift aumento proporcionalmente também que desejar pressiono enter para confirmar vou aumentar mais um pouquinho pessoal pressionando a tecla shift isso ótimo outro detalhe eu estou usando aqui a fonte a fonte impact está aqui ó quando você clica no texto aparece aqui em cima fonte impact você pode escolher uma outra fonte testar com outras fontes está ok dependendo da fonte também pode ser outros valores na nossa na nossa layer style no estilo de camadas só que agora vamos deixar o fio em 100% e vamos mudar o modo de mesclagem onde está normal aqui vamos escolher soft light luz suave porque o que acontece com o modo de mesclagem ele mescla o seu objeto com o seu plano de fundo com o seu background portanto ele deixa um pouquinho mais escuro que por ser baixo relevo naturalmente ele seria um pouco mais escuro mesmo vamos dar dois cliques na nossa layer o primeiro que nós vamos escolher aqui seria inner shadow sombra interna lembrando de clicar nessa parte para ficar todo azul aqui selecionado tá ok blend mode modo de mesclagem vamos escolher color burn ele vai dar um pouco mais de realce vamos aumentar essa distância dessa sombra aproximadamente 9 o shock que seria a dureza vamos aumentar aqui para 4 e o size 7 já tem um efeito bacana aqui outro detalhe que a gente pode trabalhar também seria o chamfer em talho vamos selecionar ele o estilo nós temos aqui outer bevel inner bevel vamos escolher o emboss ok e a direção down seria por dentro já me dá um efeito melhor aqui o highlight mode vamos deixar o screen vamos deixar o screen mesmo eu quero mostrar uma outra forma de nós abaixarmos um pouco essa claridade aqui aqui o highlight mode você vai clicar nesse quadrinho branco vai abrir a nossa galeria de cores e vamos capturar a cor da madeira aqui vamos pegar uma parte clarinha é onde ele vai pegar essa parte imitando a cor da madeira aqui e dá ok e no shadow mode vamos escolher color burning intensificando um pouquinho mais as cores escuras olha lá pronto já ficou bacana aqui não precisa mexer mais em nada você pode eventualmente devendo da sua textura explorar também alguns outros recursos aqui pressionou ok e está pronto lá mais um detalhe que nós podemos fazer pessoal seria o que eu quero criar uma vinheta como se fosse um faixa de luz aqui então há vários modos de fazer isso então vamos explicar eu vou passar para vocês um modo mais prático que dá um efeito bacana aqui nós vamos aqui embaixo vamos criar uma camada de ajuste em outro momento a gente vai ter uma aula sobre camadas de ajuste tá essa bolinha aqui você vai clicar na setinha vai abrir aqui várias camadas de ajuste depois eu vou explicar para que que serve e vamos escolher curvas que ela vai trabalhar as cores escuras aqui vamos pegar as cores escuras as partes claras e as partes escuras da imagem tá desculpe vamos pegar bem no meio dessa linha vamos puxar escurecendo bastante nossa nossa imagem podemos recolher aqui quando eu crio uma camada de ajuste ela cria uma máscara essa máscara aqui também em outro momento a gente vai falar sobre máscaras o que eu pintar de preto ela vai revelar o que eu pintar de branco ela vai aliás de preto ela vai revelar e de branco ela vai ocultar mas agora no momento não vamos falar sobre isso não vamos aqui na nossa ferramenta gradiente ou a letra G clica aqui e vamos escolher o estilo o segundo estilo aqui que no Photoshop ele está como radial no Corel Draw ele está como edíptico então seria esse estilo aqui você clica nele e aqui tem um detalhe você vai colocar bem no meio da imagem clica, segura e arrasta para a direita e solta então aqui na máscara você vai perceber onde ele pintou de preto ele revelou e o branco ele ocultou então a gente cria nós criamos essa vinheta que fica um negócio bacana também lembrando outro detalhe gente se por um acaso quando você fizer esse movimento fica ao contrário olha aqui você vê que o branco ficou a cor clara ficou no centro é só você vir aqui em cima na barra de propriedades e ativar esse reverso aqui desativar no caso aqui né então eu clicando e arrastando então eu dou esse efeito fica algo assim mais dramático fica bacana vamos fazer no outro também vamos lá na nossa onde está o nosso está aqui vamos criar aqui a camada de ajuste curvas vamos puxar aqui para escurecer a nossa imagem toda vamos recolher o gradiente já está selecionado clico no centro um pouquinho mais para baixo fica mais claro em cima puxo para a direita se eu quero um pouco mais eu puxo um pouco mais para a direita também e me dá esse efeito também que é muito bacana agora você pode ir testando outras texturas vamos pegar deixa eu ver essa aqui vamos ver aqui inclusive vamos pegar essa textura como é que eu faço eu vou clicar na ferramenta mover vou clicar segurar levo até ela desço até a imagem ainda estou pressionando o mouse segura a tecla shift e solto o shift gente é somente para que ela seja ela fique bem no centro da imagem pressiona a tecla a barra de espaço e a tecla alt para ativar o zoom menos logo os cliques ctrl T para redimensionar essa textura vou pegar um dos cantos segurar o shift e o alt vou clicar e arrastar para aumentar proporcionalmente para todos os lados não faz mal passar um pouquinho das bordas não pessoal solta o mouse solta o ctrl shift pressiona o enter mas ela está aí em cima essa camada a layer está acima de todos você vai posicionar o mouse nela você vai clicar segurar vai puxar vai descendo até chegar aqui embaixo e solta então dessa forma você pode ir testando outras texturas vou até tirar aqui a visualização da nossa camada de ajuste ctrl 0 eu enquadro então você pode ir colocando outras texturas aqui abrindo outras texturas e trazendo para cá para você ver os efeitos eu tenho também aqui uma imagem você pode fazer com imagens mesmo procedimento clico arrasto chego no documento que eu quero desço pressionando o mouse ainda seguro shift e solto o shift lembrando é só para que ela fique solte no centro da imagem aqui também a imagem o único detalhe você tem que achar uma imagem que tenha um fundo liso assim um céu alguma coisa dessa forma para que ela consiga colocar o efeito desejado então você pode testando várias imagens ah eu não gostei dessa você pode pegar a imagem aqui clica segura joga fora tá e eu também não gostei dessa você pode você escolhe ah não quero essa também você pode clicar e jogar fora tá ok para finalizar pessoal qual seria o meu tempo aqui de duração para finalizar é como é como eu vou salvar esse documento file save dou o nome lá vou colocar auto relevo escolho escolho o o local que eu quero salvar salvar na área de trabalho eu vou salvar ok certo eu salvando dessa forma ele salva como arquivo psd um arquivo do photoshop mas se eu quiser eu posso se eu quiser utilizá-lo por exemplo como uma capa do face lógico a gente teria que fazer nas medidas da capa do face inclusive né ou postar enfim abrir com qualquer outro aplicativo inclusive no word qualquer outro aplicativo eu tenho que vir em file save as e aqui no format no formato eu vou escolher por exemplo aqui pode ser jpeg esse jpeg aqui ou png também que eu não perco quase nada de das propriedades dele png salvar ok e ele vai salvar esse outro documento como png tá ok então agora esse documento que eu salvei como png eu posso abrir ele com qualquer documento posso importá-lo para qualquer documento tá ok qualquer programa muito obrigado a todos qualquer dúvida pode comentar pode perguntar qualquer sugestão e uma ótima semana a todos até mais